Está chegando o maior evento de inovação do setor elétrico. Vem aí o Citenel 2023. De 25 a 27 de outubro, a vibrante cidade de São Luís, no Maranhão, será palco do Congresso de Inovação, Tecnologia e Eficiência Energética no Setor Elétrico. Serão três dias repletos de palestras, painéis, workshops inovadores e visitas em que os entusiastas da inovação vão compartilhar conhecimentos e visões de futuro sob a perspectiva do ESG, ambiental, social e governança. Acesse www.citenel2023.com.br e participe dessa jornada. O futuro é agora! Reserve a data. De 25 a 27 de outubro, a 11ª edição do Citenel aguarda você em São Luís. Inscrições limitadas. Embarque nessa experiência transformadora!